E o Balanço Geral Manhã de hoje já começa com um feminicida condenado no Piauí. Mais um, hein? Que não aceitava o fim de um relacionamento, tirou a vida da namorada a golpes de faca. Tá aí, ó! Antoniel Nascimento Rodrigues foi condenado a 34 anos, 11 meses e 6 dias de prisão pelos crimes de feminicídio e tentativa de homicídio em abril de 2023 na cidade de Esperantina, interior do Piauí. A dinâmica do crime? O acusado, então namorado de Clara Oliveira Duarte, ao saber que ela estava num bar na companhia de um ex-namorado, foi ao local e o esfaqueou três vezes, atingindo as regiões do pescoço, braço e quadril. Apesar dos ferimentos, esse ex-namorado conseguiu fugir não satisfeito. Tá aí, ó! Esse agressor atingiu Clara com quatro golpes de faca na região do peito e da cabeça. Ela não resistiu aos golpes e morreu. Após o crime, Antoniel fugiu e conseguiu escapar da polícia por cerca de 10 dias. Ele foi preso depois, aqui em Trezina. O Antoniel foi condenado pela prática de feminicídio por motivo torpe e tentativa de homicídio qualificado também por motivo torpe e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa dessas vítimas. O delegado que esteve à frente dessas investigações, desse caso, tem informações pra gente agora na tela do Balanço Geral Manhã. O crime aconteceu dia 1º de abril de 2023, na zona rural de Esperantina, quando eu ainda era delegado naquela cidade, né? Eu acompanhei o caso, realizei as primeiras diligências e o crime aconteceu num bar na zona rural. O Antoniel chegou lá, eles tinham terminado, então o Antoniel não aceitava o término do relacionamento, né? E o Antoniel foi atrás da Clara por diversos pontos, né? É uma verdadeira perseguição a ela. E aí, após perguntar a várias pessoas, né? Amigas, vizinhos, descobriu que ela estava em um bar já com um novo namorado, né? E ele não estava aceitando o término daquela relação. Então, ele já, com ânimos, né? Cândido, né? Com a intenção de matar a Clara, pegou uma faca e colocou na cintura e foi atrás dela. E ao encontrá-la nesse bar, né? Já desceu da moto e desferiu três facadas contra o atual namorado de Clara e só que ele conseguiu correr. Apesar da gravidade dos ferimentos, ele conseguiu correr. E ele foi pra cima da Clara e efetuou várias facadas, né? Inclusive na cabeça e no peito. Ela veio a óbito no local. A polícia militar e civil, então foi atrás, começaram as diligências, entramos em perseguição, ficamos dois dias atrás dele. Tentamos negociar a rendição, né? Só que no primeiro momento ele aceitou, só que quando a gente foi buscar ele, ele fugiu pro mato. E aí começou aí quase que dez dias de negociação, né? Com ele e a família, pra ele se entregar, que seria o melhor pra ele, né? E finalmente ele se entregou depois de dez dias, confessou o crime e a polícia civil tá satisfeita com a condenação. É uma pena alta, né? Não vai trazer a vítima de volta, mas já é uma resposta do Estado. É isso, exatamente. Pena alta. A polícia tá satisfeita com a justiça feita com essa condenação. E a família tá satisfeita? E a sociedade? Pena alta. Pelo menos isso. A gente espera aqui que ele cumpra esses quase 35 anos. Não vai trazer a Clara de volta, não vai. A família sofre. Aí a perda dessa mulher, que foi cruelmente assassinada pelas mãos desse criminoso, desse agressor, desse feminicida. Ele não deu opções a ela. Ela não queria mais esse relacionamento. Não era saudável, mas ele queria insistir naquilo. Como não teve resultado, ele partiu pra violência. Tirou a vida de Clara. Lá na cidade de Esperantina. Ela estava num momento lá de diversão, foi surpreendida. O delegado que conduziu essa investigação, conduziu com maestria. Tá? E não é à toa esse resultado. A gente agradece aqui a parceria do delegado que se prontificou e trouxe essas informações desse caso, né? Ele estudou novamente o material e trouxe aqui pra gente. Pra esclarecer os fatos, o que consta lá nesse inquérito policial que levou a essa condenação. Quase 35 anos pra esse feminicida e que ele permaneça na cadeia. Não vai trazer a Clara de volta. Não vai. Mas tá aí. Um pouco de justiça, um pouco de alívio pra essa família.